Música É na ginga da capoeira que essas crianças e adolescentes encontram em uma das expressões culturais mais genuínas do país uma forma de adquirir novos conhecimentos. Assim é o projeto Educando com o Berimbau, que há 16 anos vem transformando a realidade de pessoas como Samuel, que há 11 anos integra a ação. Foi fundamental, porque quando a gente começa a treinar a capoeira, a gente tem os valores, como já tinha dito, os valores familiares, sociais, ao respeitar o mais velho, o mais novo, ao saber chegar, pedir com licença. Daí começa, porque a nossa intenção não é só formar o capoeirista, é só formar o cidadão também. Hoje com certeza eu sou uma pessoa mais centrada, melhor do que já fui por conta da capoeira. E à frente desse projeto, o inspirador que atende mais de 200 jovens de 5 bairros da zona norte da capital, o Contra Mestre Pimenta, que sabe da importância da ação na comunidade. O objetivo do projeto é esse, é formar cidadãos. Se sair um bom cidadão e um capoeirista, melhor ainda. Mas o objetivo maior do projeto é Educando com o Berimbau e Parceria com o Raiz do Brasil, que é a associação que nós fazemos parte, é a formação cidadão. Mas para participar do projeto que tem dado tão certo, é preciso estar frequentando regularmente a escola. Maria Clara sabe disso e tem se esforçado para tirar boas notas e continuar se destacando na capoeira. Uma vez tinha uma menina que ela estava muito triste, aí eu cheguei para ela e perguntei o que você tem, o que está acontecendo? Ela falou que estava triste porque a mãe dela tinha brigado com ela, que ela tinha tirado nota baixa nas provas. Aí eu falei, pois estude mais, que você vai melhorar. E quando você melhorar nas suas provas, você com certeza vai melhorar na capoeira. Obrigado. 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 Obrigado.